Oi, meu nome é Luiz Augusto e eu sou perdido na mundiça. É, porque sim. Música Toda vez que eu, meu pai, minha mãe, a gente é convidado pro pai no casamento, aniversário, almoçar na casa de alguém, jantar, enfim, essas coisas. Antes de sair, minha mãe sempre fala. Olha, Luiz, quando chegar lá, é pra ter educação, é pra estar comendo direto, não. Deixa a comida lá, fica olhando, come de vez em quando, é pra ter educação. Isso, gente. Se eles chamaram a gente pra fazer um negócio lá deles, comer lá, obviamente deve ter comida, né? Então, se tem que ir lá, tem que comer, tem que aproveitar, não pode estar retisfeita. Pessoas como eu, tem que comer bastante, porque não sabe quando será a próxima refeição, né? E se bobear, leva tempo pra casa. Óbvio. Uma bacinha sempre de lado comigo, assim. Vamos pra onde? Vamos jantar fora, é? Peraí. Vou dar bacinha de lado. Música Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, minha mãe também sempre tem isso. Luiz, quando chegar lá, é pra eu estar conversando com seus amigos, seus primos. Mãe, comida foi feita pra comer, entendeu? Não pra se olhar, por isso que eu como, como e como. Como tudo que vim é. Pra que ter calma e paciência, gente? Vamos comer. E aí, minha mãe também vai fazer alguma coisa. Tchau, tchau, tchau. E aí, minha mãe também vai fazer alguma coisa. E aí, minha mãe também vai fazer alguma coisa. No aniversário que eu fui. E daí, eu vi a mãe reclamando com o filho. O filho é pequeno. Vi a mãe reclamando com o filho. Porque ele tava comendo tudo que chegava a comer. Aí, eu pensei, não. Pera aí, vou gravar um vídeo sobre isso. Porque essa cena realmente vale um vídeo. E aí, isso aí. Partiu. Comer. Só que não. Porque eu vou ver não mandar comida esse mês.